Música Fazendo o registro da presença aqui, a frente parlamentar gaúcha É, entregando viatura semiblendada para, não só para os prefeitos, mas para a população Um grande sonho, né? Exatamente, é um grande sonho, é um reforço para a nossa segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul A nossa gloriosa Brigada Militar, que é uma polícia diferenciada em todo o Brasil E que merece esse reforço, fazendo com que a nossa luta seja mais igual Porque nós sabemos que, infelizmente, a bandidagem é muito bem organizada, muito bem armada E equipada, e isso é o mínimo que a bancada gaúcha pode fazer para auxiliar esses homens Que todos os dias saem de casa para cumprir a sua missão, a ordem, a lei E para manter a segurança das famílias gaúchas Então, é uma ação da bancada gaúcha que está possibilitando esse investimento De cento e três, cento e tantas viaturas para a nossa Brigada Militar Obrigado, deputado Carlos Gomes Obrigado, eu que agradeço a oportunidade Obrigado, eu que agradeço a oportunidade Obrigado, eu que agradeço a oportunidade